Olá amigos, 27 de abril de 2017, legítima defesa em foco. O deputado Laudívio Carvalho, conformado com a decisão da mesa da Câmara, que desapensou o projeto de lei 7075 de 2027 do projeto Peninha, cujo relator final da Comissão Especial foi Laudívio, que apresentou um novo recurso. O recurso dessa vez é um recurso de diferente natureza, um recurso ao plenário. Recorre-se ao plenário de uma decisão da mesa da Câmara. Obviamente o deputado Laudívio está inconformado então com esse ato da mesa da Câmara. Ele continua a insistir que a matéria é exatamente de mesma natureza, então teria de ser regimentalmente apensada o projeto de lei 3722. Obviamente existe controvérsia sobre isso. E qual é a dificuldade para o deputado Laudívio neste momento? É que o recurso ao plenário evidentemente tem uma tramitação muito mais complexa. Então é uma tramitação praticamente de projeto de lei. E terá que ser pautada no plenário, pautada para ser votada em plenário. Isso depende, para começar, da boa vontade do Colégio de Líderes. Depende sempre de uma grande dose de boa vontade do presidente da Câmara dos Deputados. Competirá ele então influir sobre o Colégio de Líderes e pretende fazer prosperar esse contra-recurso, digamos assim. E vamos a alguns comentários então sobre o projeto de lei 7075. Nós já tínhamos esboçado alguma coisa aqui. O primeiro problema que nos aparece é que desde o artigo 1º, que tem o propósito já de revogar ou de declarar a revogação do Estatuto do Desarmamento, e isso de certa forma é o marketing do projeto, cria um conceito novo, um conceito de defesa pessoal. E esse conceito é perigoso, porque ele tende a colidir ou a se tornar um caso particular da legítima defesa, conforme se esclarece no parágrafo 2º, onde vem a conceituação da defesa pessoal como ação destinada a neutralizar um ataque pessoal. Isso não é bom, porque o conceito de legítima defesa, eu lembro, senhoras e senhores, é aquele da permissão legal derivada da Constituição, como sempre defendemos, mas constante do Código Penal e do Código Penal Militar, no sentido de que é permitido a qualquer pessoa repelir, utilizando moderadamente dos meios necessários, sejam eles quais forem, uma agressão atual ou iminente. E esse conceito de defesa pessoal colocado na lei parece afastar a questão da agressão iminente. Isso é ruim para o princípio da legítima defesa, é grave. E mais, o conceito de legítima defesa, o ato de legítima defesa, refere-se a defender não a sua própria pessoa apenas, mas também a defender a pessoa de outrem que esteja sob a agressão atual ou na iminência de ser agredida em relação a um direito seu. de maneira que o conceito de defesa pessoal colocado na lei parece restringir o conceito de legítima defesa. E como se trata de uma lei que, na verdade, é uma lei de certa forma de controle de armas, parece, e isso poderia ser levado, ser entendido dessa maneira nas cortes, nos tribunais, que a questão das armas de fogo, a posse e o porte de armas de fogo, se destinaria exclusivamente ao novo conceito de defesa pessoal. Limitando, portanto, a ação de legítima defesa prevista no Código Penal, embora ela não seja revogada, a repulsa da agressão atual ou iminente, com outros instrumentos que não armam de fogo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim e é perigoso. É necessário reformular completamente, não ingressar nessa história de um novo conceito de defesa pessoal e utilizar o conceito de legítima defesa ou até burilar, como propõe o nosso combativo associado fundador, o Coronel Assis Brasil, que apresentou até uma proposta de reformulação dessa lei ou de aproveitamento dessa lei para a criação daquilo que ele chama de Estatuto da Legítima Defesa. Então, esses pontos, nós esperamos que o deputado Marcelo Aguiar leve em séria e profunda consideração. Um outro ponto problemático do artigo 2º é o de que a lei diz que o comércio de armas para a defesa pessoal e o conceito de defesa pessoal vai se espraiando pelo texto todo da lei só será permitido em estabelecimentos exclusivamente destinados e autorizados para esse fim. O texto é ruim porque leva ao entendimento de que o comércio pessoal de uma pessoa para outra, digamos, a transferência de uma arma de fogo, e sempre uma arma de fogo cadastrada, uma arma de fogo legal, evidentemente, não seria permitido. Mais adiante, no parágrafo primeiro, a linha A, existe um texto que parece permitir a transferência, ao falar do novo adquirente, mas não convém haver textos pouco claros na lei, porque nós sabemos muito bem o que vai acontecer com textos pouco claros. Será feita uma regulamentação restritiva, porque essa a posição do Estado brasileiro continuará a ser por muito tempo, mesmo que aprovada uma nova legislação. É uma situação que convém de se deixar de modo muito claro na lei. Outros pontos mais adiante, negativos a nosso ver, é que se mantém a questão da idade mínima de 21 anos, seja para aquisição, seja para o porte de arma. No entanto, a maioridade civil em nosso país se dá aos 18 anos, de acordo com o Código Civil. E logo, para efeito político, a Constituição da República considera, como já dissemos tantas vezes, 16 anos à idade de discernimento. Então, como é que a pessoa tem discernimento para eleger os seus governantes e não tem discernimento para outros atos da vida civil? Ou, como é que nós temos um código civil que diz que a pessoa é plenamente capaz, aos 18 anos, no entanto, ela não é capaz de ter critério, de ter discernimento para adquirir ou portar uma arma de fogo. Esse é um dado que continua a ser negativo. As restrições diminuem muito, e isso é muito bom, mas há alguns termos aqui pouco claros, termos imprecisos, como, por exemplo, quando se fala que a pessoa tem que provar a inexistência de condenação por crimes dolosos contra a integridade física de terceiros. Que terceiros são esses? Existe o agente e existe a vítima. O agente e o paciente. Existe o autor e a vítima. São duas pessoas na relação legal para a configuração de um crime. Que terceiro é esse? Aqui há uma expressão, evidentemente, imprecisa, que precisa ser reformulada. Mais adiante, no parágrafo terceiro, do artigo terceiro, fala-se da regulamentação que caberá à Agência Nacional de Aviação Civil com relação ao embarque de armas com bagagem despachada. Isso é uma outra redação ruim, porque dá a entender que só seria permitido o tráfego por via aérea de armas, a condução por via aérea de armas de fogo mediante bagagem despachada. E isso já é um problema não só para os policiais que têm lá as suas missões a cumprir armados, mas para todas aquelas pessoas que venham a ter a autorização de corte de arma em fogo e, por essa razão, poderiam portá-las no interior de aeronaves, com restrições, conforme necessidades de segurança aérea e de segurança nacional, evidentemente, mas nunca com bloqueio total em relação à lei. com referência à questão da falta de cadastro ou à questão do porte de arma de fogo sem o documento de porte de arma, estabelece-se uma situação, uma penalidade administrativa apenas. Nós sempre defendemos essa posição em relação às pessoas comuns, não àqueles que têm habitualidade criminosa. E, nesse ponto, em relação às pessoas comuns, em relação às pessoas de bem, as que não têm antecedentes criminais, as que, na verdade, preenchem os requisitos da lei, mas poderiam, por uma razão qualquer, ter deixado de cumprir-los, não há nenhuma justificativa para o perdimento definitivo da arma de fogo e ainda com uma proibição com um prazo de cinco anos para o levantamento dessa proibição e a possibilidade de comprar outra arma de fogo. Bastaria que fosse aplicada uma penalidade de multa, desde que a pessoa procedesse à regularização daquela situação e ficasse em conformidade com a lei. E comentaremos mais sobre o texto do projeto nos próximos programas. Muito obrigado por sua atenção e até lá!